Eu quero começar falando desse momento em que você se torna uma figura extremamente importante para o esporte brasileiro, uma figura histórica, porque você é a primeira mulher brasileira a participar de badminton numa Olimpíada. Fala pra mim como foi viver esse momento. Quando você estava vivendo esse momento, você já sabia da importância que ele ia ser? Não, eu acho. Eu acho que foi um momento incrível da minha vida e a primeira vai estar sempre marcada na minha memória. Com certeza. Bom, isso tudo aconteceu na tua própria região, né? Foi no Rio de Janeiro, no teu país. E você acabou sendo derrotada numa partida lá pela indiana... Saina. Saina. Eu estava com medo de falar errado, mas é simples assim. Ela era a quinta do mundo. Era a quinta. No esporte, naquele período. Como é que foi o teu sentimento com essa derrota e, ao mesmo tempo, hoje você tem o teu nome, como eu disse, registrado na história do esporte brasileiro? Eu acho que foi boa e foi ruim porque eu perdi. Nenhum atleta quer. Mas eu acho que foi bom pra mim jogar com ela. Eu nunca tinha jogado com a quinta do mundo. Então, foi uma experiência pra mim e eu joguei bem aquela partida nas Olimpíadas. Bom, mas pra eu não ficar falando aqui de derrotas, eu começo falando de derrotas, vamos falar de conquistas, porque você tem muitas. A tua irmã também, a Luana, tem muitas conquistas no esporte. Você jogou com a tua irmã, vocês disputaram um Pan-Americano, Pan-Americano de Toronto, em 2015. Vocês conseguiram uma medalha de prata nas duplas. Como é que recebeu uma medalha de prata num jogo Pan-Americano, fora do seu país e do lado da sua irmã? É emocionante. Eu acho que a gente sonhava com isso. Eu acho que a nossa família também. Acho que minha mãe apoiou muito a gente de sair fora de casa pra viver o nosso sonho e ganhar essa medalha. Eu acho que a gente estava esperando, mas estava com um pouquinho de medo, a gente estava esperando. Eu acho que a gente estava esperando mais de ganhadas americanas, porque a gente veio trabalhando justamente pra ganhadas americanas. Mas eu acho que a de prata também valeu. E ainda mais, se a gente pensar no que vocês viveram antes dessas atletas com nome reconhecido em todo o país e tudo mais. Queria contar um pouco dessa história aqui. Porque, como eu disse lá na introdução, você cresceu no complexo do Chapadão. Eu vi em algum lugar aí vocês contando a história de vocês. E parece que vocês eram acordadas, quando eram meninas, no meio da noite, pelo som das balas que aconteciam perto de vocês. É, onde a gente morava tinha muito, é uma favela, então uma favela sempre vai ter tiros, sempre vai ter alguma coisa pra contar. E na época a gente era bem pequena. Você lembra muito dessa fase? Não, acho que minha irmã lembra mais do que eu, porque eu tinha apenas só 4 anos de idade. Então ela lembra mais um pouquinho. Ela já tinha 6 anos, né? Ela já tinha 6. A gente pediu pra ela gravar um depoimento pra gente, contando um pouquinho dessa fase. Vamos acompanhar? Luana, fala com a gente aí. Deixa a gente tentar entender um pouco de como era essa infância de vocês. Bom, as lembranças que marcaram minha vida foi o fato de ter um pai traficante e sempre ter que se mudar pra outros lugares, correndo de polícia, etc. Essas coisas. Mas não digo que foi uma infância sofrida, não. Uma infância boa. Tive minha mãe, meu pai, minha avó sempre me ajudaram. Minha mãe sempre trabalhou independente de qualquer coisa, minha avó também. Então, eu digo que foi até uma boa infância. Só que com alguns problemas, né? Que a gente tinha que se mudar, tinha que sair de dentro da nossa casa, porque era policial invadindo. Essas coisas. Luana sabe que desde sempre a gente sempre tá junto em tudo. E sabe que pode contar comigo pro que precisar. Te amo. Tchau, galera. Tchau, Wagner. Até uma próxima. Obrigado, Luana. Qualquer dia apareça você aqui, viu? O nosso sofá vai ser uma grande honra pra gente. Vocês sempre foram muito unidas. Ela contou essa fase de que vocês tinham que se mudar muito. Isso aí era meio complexo, né? Até pra vocês conseguirem se adaptar e tudo mais. Eu tenho informação aqui que foram 15 lugares, até que vocês... Tem uma história que vocês moraram numa casa por um único dia. É verdade, mas os 15 lugares eu não me lembro. Não lembro de todos os lugares. Não lembro. Mas a gente já morou numa casa por um dia. E aí, Lohane, o seu pai, como eu disse, era o chefe do tráfico ali, ele acabou sendo morto numa troca de tiros com a polícia. Aí vocês moravam já em Chacrinha, que também é no Rio de Janeiro. A sua mãe se casou novamente. E aí, como é que foi esse momento? Você tinha quantos anos na morte do seu pai? Isso foi uma coisa que teve um impacto muito grande na tua vida? Tua mãe ter se casado novamente, foi um recomeço um pouco mais tranquilo pra vocês? Eu acho que foi bom. Eu acho que a família descansou um pouco. E ele também... Eu tinha apenas 4 anos de idade e não entendia muito, minha irmã. Você não sabia muito o que estava acontecendo. Eu não sabia muito o que estava acontecendo, mas aí minha irmã encontrou, assim, depois o badminton. E depois eu ganhei um padrasto maravilhoso, que é um pai hoje. E eu espero que ele esteja sempre com a gente, vivendo esses momentos com a gente. E que foi que ajudou muito a minha mãe, ajudou muita gente e apoiou de todas as formas que ele pôde. Conta pra mim como é que foi isso. A tua irmã encontrou o esporte primeiro, como você disse. Vocês tinham um projeto nessa nova comunidade que vocês moravam, o projeto Miratus, do Sebastião Oliveira. E aí você viu no badminton um esporte muito legal, gostou bastante, foi seguindo a tua irmã. E eu vi você dando um depoimento dizendo que o esporte, o badminton, salvou a vida de vocês. Por que você considera isso? Onde você acha que, de repente, você estaria se não fosse isso, se não fosse o badminton? Não sei. De repente, das mesmas condições das pessoas que moram em comunidade ou fazendo outras coisas, mas o badminton me tirou assim, me deu chances de vida inexplicáveis. E tudo que eu tenho hoje, a questão financeira, tudo, tudo, o meu conhecimento que a gente não perde. Eu acho que tudo na vida a gente perde um dia, mas o conhecimento não. Nós vamos morrer e vamos continuar tendo o nosso conhecimento. Então o badminton me ensinou, me deu tudo o que eu precisava e que eu não tinha antes, quando eu era pequena. Luana, vocês parece que sempre realmente tiveram muita aptidão para o esporte, né? Porque, olha, vocês foram campeãs brasileiras no Pan-Americano Júnior. A Luana com 14 anos, você com 12 anos. Nossa, muito novas, né? Muito novas. Naquela época, você já imaginava que isso seria a tua vida? Você seria uma atleta profissional e teria todas as conquistas que você teve? Não. Naquela época, não. Eu acho que eu fui num torneio de badminton com o Projeto Meratos, em 2007. E eu vi uma canadense jogando. Eu estava na arquibancada e ela ganhou a medalha de ouro. Os canadenses arrebentam, né? Em vários esportes. É verdade. Deve ter um incentivo muito grande no país desde muito cedo, né? Muito, muito grande. Muito grande. E eu vi essa canadense jogando e eu falei que queria ser igual à canadense. Ela te inspirou? É, e ela foi nesse projeto, foi no projeto, deu camisas, tirou foto e hoje a gente se encontra, tiramos fotos e eu fiz uma entrevista com ela também e nós botamos as fotos de antes e o depois. Ficou muito legal. Que legal, que ótimo. Agora, o badminton não é um esporte muito difundido no Brasil, né? Muita gente não conhece o esporte. Eu tenho até aqui o equipamento básico, né? Que você trouxe. Então, olha, você que não conhece, tudo começa aqui. Posso chamar de peteca? Não. Não, não precisa ser educada, pode falar. Qual é o nome verdadeiro? É, a gente chama de peteca também. Ah, ué, então tá, peteca. Aí tem a raquete que ela parece um pouco com uma raquete de tênis, mas ela é mais fininha, né? Mais leve e também mais comprida, né? Isso. Você me mostra, assim, como funciona basicamente? Mostra. Meu pai do céu, vamos ver. Vamos ver como é que funciona isso. Tá, então eu sei, assim, que tem uma rede, né? Isso. Que fica no meio, entre os dois atletas. Eu sou um deles, não é mesmo? Lorraine é a outra. E aí, qual é o movimento básico, assim, da raquete? Talvez não seja esse que eu fiz, inclusive. É. Embaixo é esse. Tá. E esse. Não. Em cima é esse. Não, com a mesma mão. Com a mesma mão. Assim, assim. E esse. Tá. Igual uma cortada de vôlei? É. Tá. Tipo isso. O meu objetivo é fazer com que você não consiga segurar a peteca na tua raquete. Isso. Porque se a peteca cair no chão, é ponto do adversário. Isso. Eu explicando o jogo para todo o Brasil. Que bem, né? Vamos fazer uma... Vai, joga aí para mim. Mas vai com calma, porque eu nunca sabia. Tá, tá, tá. Meu Deus, eu estou com a campeã das Olimpíadas. Que primeira mulher que jogou esse esporte em uma Olimpíada. Tá. Ah, gente, que vergonha. Ainda bem que a câmera estava aberta, não ficou tão feio. Deixa eu fazer primeiro. Tá. Eu vou jogar para você, né? Isso. Parece que é assim que o esporte funciona. Vamos lá. Joga assim ou não? Começa aqui. Eu não vi que você fez. Começa... Começa aqui. Isso. Agora, pode passar. Alá, Brasil! Ponto para mim! É ponto para mim ou eu fiz tudo errado? Não, ponto para você. Desculpa! Eu fiz um ponto aqui. Agora eu vou deixar a Lohane para não ficar feio. Vai, Lohane. É, eu errei, né? Eu errei. Lohane, inclusive, assim, a gente estava conversando antes, os equipamentos, eles são muito caros desse esporte, né? Quanto custa mais ou menos uma raquete? Essa deve estar uns 800 reais. 800 reais essa raquete. E a peteca vende um jogo com algumas, né? É, vem de um tubo com 12, que deve estar 280, 300 reais. Ou seja, vocês realmente só tiveram acesso a esse esporte porque tinha o patrocínio, tinha o projeto, porque jamais naquela época, naquela condição, vocês teriam como ter o equipamento para descobrir esse esporte, né? Verdade. Agora, bom, pode sentar, porque eu já fui lindamente, fiz um ponto aqui na Lohane. Tem umas histórias muito interessantes, até pelo custo do equipamento, que você e a sua irmã tinham que treinar, não tinha a melhor forma. Conta para mim o que é que vocês faziam de peteca, inclusive quebrava toda hora. É, tinha uma peteca, outra peteca de nylon, que se chama, e essa bolinha aqui, ó, saía toda vez. Aham. E a gente não tinha, às vezes, dinheiro. E a gente tinha que poupar. A gente pegava, colava, eu botava uma corda dessa aqui, que sobrava da raquete, para aprender para jogar. A gente pegava ali, o improviso total. Mas isso é que é legal, porque assim, mesmo não tendo as condições ideais, o sonho era tão grande que vocês queriam treinar, queriam fazer acontecer mais do que o tempo, inclusive, que vocês estavam ali propriamente no projeto, né? Isso. Qual que é o grande sonho de vocês? Vocês já viveram muita coisa como dupla e já viveram muita coisa também individualmente aí no esporte, ganharam medalha, você, como disse, primeira mulher a jogar esse esporte, a praticar esse esporte numa Olimpíada. Qual é o grande sonho da Lohane hoje? O que você ainda quer conquistar? O grande sonho da Lohane é se formar e jogar também e estar com a minha irmã nas Olimpíadas em Tóquio 2020. Eu acho que é um sonho que ainda eu não realizei e quanto mais você realiza sonhos, mais você quer. Mais você sonha alto. É, mais você sonha alto. Então, eu espero que a gente possa estar em Tóquio 2020. Olha que sucesso, hein? Vou assistir a Lohane em Tóquio em 2020. Você também. Você vai ver, ah, conheci essa menina na identidade geral. Olha, todo sucesso do mundo para você. Parabéns por essa grande história que vocês têm de superação, tanto você quanto a Luana. E que Deus prepare grandes conquistas para vocês, honrando o Brasil aí em todos esses jogos por onde vocês passarem. Muito obrigado. Foi um prazer ter te conhecido. Prazer, meu.